Olá, estudantes do sétimo ano. Nesta aula vamos conversar um pouco sobre as especificidades da carta do leitor. Vamos entender a carta do leitor enquanto gênero textual e analisar quais são os elementos composicionais que a constituem. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para o sétimo ano. Gostaria de expressar aí o meu apreço por vocês estarem aí nos prestigiando, assistindo as nossas videoaulas que são sempre organizadas, elaboradas com muito carinho para todos vocês. Então parabéns por estarem aí enriquecendo o intelecto de vocês junto com a gente, que aprende também um pouquinho a cada aula elaborada. Vamos aqui ver quais são os objetivos das nossas aulas? Dessa aula aqui então a gente vai fazer a leitura carta de uma carta do leitor, vamos reconhecer o efeito de sentido de uma expressão, diferenciar o que é fato e o que é opinião no texto e produzir uma carta do leitor. Então a ideia é fazer a produção de um texto que se denomina aí dentro desse gênero discursivo que nós intitulamos de carta do leitor. Então vejam, a carta do leitor serve para quando uma pessoa deseja expressar sua opinião ou seu posicionamento crítico a respeito de algum assunto relevante no momento. Esse gênero se enquadra como um exercício de cidadania e pode ser direcionado tanto a jornais como as revistas de diversos segmentos. Então aqui a gente propõe a leitura de um texto, a Folha de São Paulo, vejo que aqui nós temos esse vocativo, então se direciona essa carta à Folha de São Paulo e começa assim a introdução. Em relação à matéria publicada no caderno Mercado, em 18 de maio, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo, penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Todas as vezes que vou ao mercado fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores que não parecem preocupados com as consequências que o uso destas embalagens causa ao meio ambiente. Só quero lembrar as autoridades que não basta sancionar a lei, é preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas para aqueles que a desrespeitarem. Espero que não seja mais uma estratégia de marketing pré-eleitoreira, como foi com a lei que proíbe os cidadãos de dirigirem alcoolizados. No começo fazem blitz, causam um barulho, mas depois de algum tempo tudo volta ao que era antes. Não há fiscalização para coibir as infrações. Atenciosamente, Josilda Cardoso, professora de Ensino Fundamental, São Paulo. Então observem aqui que na estrutura da carta a professora Josilda fez o vocativo, no vocativo ela direciona a carta, ali a gente tem a especificidade de para quem ela vai direcionar. Na introdução ela faz uma retomada da matéria que ela está criticando e faz o desenvolvimento retomando alguns aspectos que ela considera relevante. No final faz o desfecho da carta ali, né? Colocando o nome dela atenciosamente e tal. Então a gente tem aí esses elementos da estrutura da carta do leitor. E de posse dessas informações vamos para a nossa primeira atividade. Na letra A, que fato motivou o envio da carta à Folha de São Paulo? E na letra B, qual a intenção da autora ao escrever para o jornal? Então vejam, ela direciona a carta dela já no vocativo à Folha de São Paulo. Então, de posse das informações que a gente trabalhou até agora, tentem dar conta aí de responder a nossa primeira atividade. Esse é mais um momento para vocês treinarem a proficiência na língua portuguesa escrita. Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Será que o tempo foi suficiente para vocês responderem aí a nossa primeira atividade? Então vamos ver aqui o que temos para a letra A. Que fato motivou o envio da carta da leitora ao jornal Folha de São Paulo? Então o fato de ter lido a matéria publicada no caderno Mercado, em 18 de maio, informando sobre a proibição do uso de sacolas plásticas a partir de 1º de janeiro. E qual a intenção dela ao escrever para o jornal? Ela, a autora da carta, desejava expressar a sua opinião sobre o assunto. Então ela deseja ali não somente expressar a sua opinião, mas ela está levantando uma bandeira de luta em prol do meio ambiente. Vocês perceberam que ela está preocupada ali com o tempo que uma sacola leva para se deteriorar. Então essa preocupação com uma questão socioambiental a levou a fazer aí uma carta do leitor expressando a opinião dela a respeito do tema da matéria que foi tratado pela Folha de São Paulo. E também ela dá uma provocada nas autoridades para que façam cumprir a lei, para que fiscalizem ali, então usa outros argumentos ali para convencer também a respeito do posicionamento dela do ponto de vista dela. Certo? E aí a gente tem uma curiosidade aqui, olha. Só quero lembrar as autoridades que não basta sancionar a lei, é preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas para aqueles que a desrespeitarem. Então vejam que nós trouxemos até aqui o martelo, que é aquele símbolo utilizado pelo juiz no momento em que ele vai julgar alguém. Então aqui a gente traz essa ideia, enfatizando a opinião da professora a respeito de que não basta sancionar as leis. As leis nós temos várias, mas a gente tem que aí fomentar a fiscalização para que sejam de fato cumpridas, certo? Então vejam, a expressão sancionar que aparece no trecho tem o mesmo efeito de sentido de aprovar, confirmar, validar. E é comumente utilizada na linguagem jurídica por juízes, advogados, desembargadores, promotores, entre outros. Vamos então para a nossa segunda atividade. Selecionamos um fragmento aqui da carta, né? Em que diz assim, em relação à matéria publicada no Caderno Mercado em 18 de maio, em que o senhor afirma, informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo, Penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. A autora da carta é contra ou a favor da proibição do uso de sacolas plásticas como embalagens? Explique. E aí, vocês acham que ela é contra ou ela é a favor? Então não está difícil de responder a essa questão, né? É só ficar bem atento ali com relação à escolha das palavras que ela utilizou para escrever esse fragmento que nós selecionamos. E vocês vão conseguir acertar essa, ok? Então, bom trabalho para vocês. E aí, vocês vão conseguir acertar essa, ok? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 possível para o problema apresentando o que levou a escrever a carta, o que motivou você a produzir a sua opinião a respeito do assunto. E na hora de fazer a despedida no desfecho da carta, despeça-se cordialmente e identifique-se assinando a carta. Pronto, agora é só enviar. Fizemos aqui então um passo a passo para vocês. Nesse slide aqui agora a gente vai retomar brevemente a estrutura da carta, então lembre-se que tem que ter local e data no início, o vocativo a quem se destina essa carta, a introdução onde você contextualiza o assunto que você está tratando, na sequência o desenvolvimento, onde você produz os argumentos, as críticas, elabora perguntas, faz elogios ou reclamações. E na conclusão não se esqueçam de apresentar sugestões de como solucionar a situação problema. A assinatura não pode faltar e a despedida atenciosamente ou você pode escrever grato pela atenção, né? São algumas sugestões aí de desfecho da carta, ok? Então nesta aula nós tivemos a oportunidade de estudar uma carta do leitor, vimos ali os elementos composicionais que constituem a carta, né? A gente tem que usar ali o vocativo, tem que fazer uma introdução, né? Tem que colocar o local e a data no início, não pode esquecer. Na introdução a gente tem que retomar o assunto que a gente pretende opinar sobre, né? Tem que contextualizar na sequência, no desenvolvimento é que a gente traz elogios, críticas, reclamações e etc., né? Utiliza argumentos para convencer o leitor a respeito do nosso posicionamento, do nosso ponto de vista e por fim, no desfecho a gente usa expressões como atenciosamente, grato pela atenção, né? São algumas sugestões ali e assina, né? A carta, certo? Então basicamente são esses os elementos composicionais. Então vimos aí as características da carta do leitor, espero que vocês tenham gostado e até breve!